Esse é o time do trabalho, PDT. Estamos com Murilo Félix 19. Se a situação te aborrece, vota SOS, vota SOS. Emergência 192, candidata a vereadora Rita Manuela. Com a pastora Ivanete, estamos na luta pelas pessoas menos favorecidas da nossa cidade, buscando a igualdade de direitos sociais. Com Murilo Félix Prefeito, meu número é 12444.